O Carnaval de Rua desse sábado aqui na Cidade Baixa é animado pela Banda de Carro. O bloco é tradicional na cidade e surgiu na segunda metade da década de 1970. A ideia era brincar o carnaval e também protestar contra a ditadura militar. Hoje a Banda de Carro é o bloco mais antigo de Porto Alegre e tem a característica de reunir pessoas de todas as idades. Aqui tem um grupo que é exemplo disso, né? A Banda de Carro é realmente a banda para todas as idades? Com certeza, sempre, sempre. Então vocês são frequentadoras assíduas? Sim, na verdade sim. Vieram ano passado? Oi? Veio ano passado? Sim, viemos. Qual é o diferencial da Banda de Carro? Todas muito boas! Ótimas! As melhores músicas! Muito obrigada! Bom carnaval para vocês! Marta Crote, TVE no Carnaval 2015.